Música Bem que é pessoal, aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago mais um jogo de Futebol Champions, no fim de semana do Seals, e, para reventar, amigos, Liga Inglesa, novidades, eu tenho novidades para vos mostrar, aliás, vocês já estão a ver, arararara, amigos, Guldogan, o Seals tinha, e a Yatoré, lembrando de vocês, o Seals vendeu, porque ele tinha um heart rate low, e foi por isso, amigos, ele é uma carta besta, é um jogador muito bom, mas da maneira que o Seals joga, ter um jogador no meio-campo que não me recuo, automaticamente, é uma carta fora do horário, logo para mim, à partida. Tentei, experimentei, não deu, mandei embora. Fui buscar o Guldogan, por 43.500, bem mais barato, o Yatoré foi por 70.000, que eu comprei, e que eu vendi. Em termos de meio-campo, a novidade de Matuidi, com o Aurier aqui a fazer a ligação química com o Bailey, vocês também já estavam a par. De Reia, finalmente, vai entrar no 11, amigos, ele ficou de fora do futebol Champions, tendo em conta os requisitos. Aspilicueta a voltar ao lado esquerdo da defesa, levando Lukashow para o banco. Sturridge e Martial, os peitos do costume. E Zaha, é uma carta que me custou 51.000 coins. Tem um heart rate low, ok, mas isto para um extremo direito não interessa. Wickfoot, 3 estrelas, que eu move com as estrelas, não é uma vedeta, não é um príncipe com a bola, mas é um jogador muito veloz, com uma capacidade de remate muito boa, capacidade atlética, física, e tem qualidade dribble, 88 e 91 de pace, amigos, é uma carta besta, é o ideal. Tem as cenas ideais para um extremo, tanto direito ou esquerdo, é besta por si só, ok, amigos? Neste momento, se você tem um jogador de 91 grados de esquerdo com pace e outro, não é que só seja pace o necessário, é preciso buscar os jogadores com mais pace, e é easy, 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 lemon, easy a todos, não, não é assim que funciona, mas ajuda a ter aulas muito rápidos, e tento em conta a tática que o Sousa usa, que mantém aqui o 4-3-3. Vamos embora para o jogo e ver o que é que vai dar. Vitória ou derrota? O que é que vocês apostam, não é? Bora. Isto está o meu adversário, amigos, uma equipa também da Liga Inglesa, um pouco parecida com a minha, mas bastante mais barata, principalmente o tridente da frente, muito mais barato, o meio-campo também nada a ver, isto é uma equipa da Liga Inglesa, que se faz aí à volta dos 20.000 capas, amigos, 20.000 capas, até hoje os 20.000 capas, 20 capas, ou, vá, 20, 30 capas, deve ser mais ou menos o preço desta equipa, do Sousa é bastante mais cara, não fiz as contas, mas, você sabe que é. Faltavam aqui os fontes da sorte, ai, tu queres jogar sem os fontes da sorte, Sousa, então isso vai ser muito mais complexo, vai, vai. O gajo agora deve estar a pensar, bem, aquele artista já está a fazer pala e substituições, mas mesmo como deve ser, mas não sei quem, e se eu só teve o puro fucking dos fontes. Vamos embora ali, vamos embora aqui atrás vem gente, Aurea, bola passar, outra vez para Aurea, se consegue arrancar mais uma vitória. Ah, merda! Merda! Ok, ok, Sousa, vamos lá fazer aqui o teu joguinho, como tu nos habituaste. Ui, já aqui armada em besta, a cortar a bola de toda a maneira efeito, e aqui falta, a ver que o árbitro não tinha visto, não é? Ah, não comece só os ressaltos, não comece só os ressaltos, ou... ou esqueci-me do nome dele e tudo. Oh! What the fuck? A bola desse mal, que isto já está bem perigoso. Zá? Bem, miúdo? A bola tem que passar sempre. Oh! Que gol de Alcott! O meu adversário não podia começar da melhor maneira, e o Sousa mais uma vez, a começar a complicar a situação. Ele avisou logo na primeira jogada, e eu dei-lhe mais uma bola, então, ofereci o golo, eu bem dizer. Enquanto assim é, não há muito a fazer. Vamos embora a Sousa dar a volta à situação. Já é... Parece que já é um hábito que o Sousa cria, que é sofrer sempre o primeiro golo, não sei porquê. Deve curtir o way, não sei disso. Antes, tinha que estar lá uma perninha, não é? É a diferença. Ele rematou, não via pernas. Quando eu remato, há sempre uma perna. Claro, faz diferença, no final das contas, claro que sim. muita velocidade, amigos, vou ter muita dificuldade para parar Chamberlain, para parar Walcott. Ainda são mais rápidos, quer dizer, o Chamberlain não, mas, Walcott sim. Félaine aqui, modo besta. Fazer de conta que é o melhor defesa do mundo, de repente. Parece, não é, amigos? Matuidi, bola em storage, e ele já tem a defesa toda no galheiro. Estes calções verdes atrofiam um bocadinho os olhos, amigos. Tão fácil, é só se passar por ti. Olha aqui, meu. Oh, que tiro de Gundogan, meu Deus. Que tiro de Gundogan, mas não vai à baliza, lá está. Primeira vez que ele chistou, foi gol. Bellaney. Jordan Henderson. Come in with a tackle. Into the attacking third. That's good support play from his teammates. Good one. É tão fácil de defender, não é assim, amigo? É, pois é. É tão fácil de defender, não é assim, amigo? O que é isso? É, o que é isso? E ele tem que defender, e ele tem que defender. O que é isso? E aí, a fogo, passei Tem quatro homens ali, meu Quatro homens a vir uma bola, cruzando as pernas Cada jogador Vem buscar, meu Vem buscar, bem ali, meu Oh, meu Deus Que justo Ah, vê que não, meu Isso é para possível Fazer uma hora já Isso Olha, eu mato ele Ei, eu sou o árbitro, vira-me ilho Esta hora Prontos, é só dizeres Vai à bola, senhora Oh, meu Deus Eu, 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 eu Ando louco, ando louco Para assistir a estas situações, ando louco Olha Oh, é o árbitro Vai buscar Vai buscar, amigos Eu não pude a pé de cano Está gostando de gostar, todos Só que a oposição está gostando de gostar Mas não é frequente quando você é capaz de criar tantas chances Então, por que não? Vou continuar empurrando, eu tenho certeza Cristian Eriksson, bom jogador de futebol deles, bom jogador de futebol, Henderson. Bem, eles foram fortes aqui, e é um signo de melhores coisas para vir, mantenha um olho no guarda, porque não temos muito tempo para ir, e a equipe sabe disso. Não estão tão desesperados, mas precisam manter algum tipo de gol, vamos Martial para a frente, isso lindo, o menino Martial, bola para Stavich, pode ser, Kudogan, mas muito rápido o Lukácsio. Bem, bem jogado por Kanté, Matuidi, já estás a A. Ah, Smalling a cortar, e o árbitro vai terminar o jogo. 2 a 1, vitória, mais uma amigos. Espero que tenham gostado mais do jogo, desta vez com a Liga Inglesa. Jogo top. Bayley o melhor em campo. Se vocês compararem uma equipa com a outra, nada a ver, amigos, nem muito melhor. Mas... Não foi fácil, amigos, não foi fácil vencer. Não foi fácil, porque a bola não queria entrar, em termos aqui de... Completamente dominado o jogo, amigos. Posse de bola, remate, se ele apenas fez um e fez o gol. Imaginem se ele remata a segunda vez, marcava o outro. Não sei. Amigos, espero que tenham gostado. Já sabem, deixem um likezão. Se querem mais vídeos de Food Champions, no canal do SUS, vocês têm pedido sempre que possível. Ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Foi! Haha! Música 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 Música